E aí pessoal, aqui é o Penca falando. Mais um vídeo agora aqui do Yogi Box. Eu não sabia que essa portinha abria quando chegava perto. Legal, crafting table 2. Bom pessoal, nesse vídeo eu vou tentar, estou meio gripado, vou tentar invadir aquele barcão ali. Vou lá agora, agora. Vamos lá. Deixa eu ver o que eu preciso aqui. Preciso da minha picareta de diamante. Ah, já tenho uma espada, tenho isso aqui que é tipo uma lança. Estou com meu set de ferro, vamos lá. Peraí, comida? Só três maçãs? Não. Preciso de mais. Deixa eu ver aqui. Acho que esses três pães aqui está bom. Ih, só tenho duas tochas. Não, mais tochas. Preciso de mais tochas. Tocha, tocha, tocha. Aqui, belezinha. Bora lá. Vamos lá, vamos lá. Ah, aqui no meu facilites. Ui. Vamos lá. Olha o cavalo. Preciso de pegar uma sela. E as cabras. Pegar uma sela. Fazer sela, né? Depois eu tenho que ver como que é o golfinho. Vou subir aqui. Peraí, deixa eu ir com o meu... Minha marreta, que ela é muito mais forte. Muito boa. Ai, 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 ai. Belezinha. Aqui o buraco onde eu fiz. Buraco que eu fiz. Muitas camas. Vou subir aqui. Ui. Ui. Peraí, filha da puta. Polícia. Ai, caraco. Ui. Nossa, galera. Ai, ai. Bom, galera. É meio complicado. O carinha é meio forte. Na moral. Nossa. Não esperava por essa, não. O carinha é forte pra caraco, meu. Puta. Oh, desculpa. Olha o cavalinho. O cavalo. Cavalo. Pegar meu XP de volta. Eu sei lá. Eu tava com o XP. Eu acho que eu nem tava com o XP. Eu tava. Deixa eu entrar aqui. Vou de novo. Fila da mãe. Fila do mamãe. Fila da mãe. Vai, vai, vai. Sai, sai, sai. Sai, safado. Sai, sai, safado. Nossa. Morre, desgrama. Morre, satanás. Vai, capeta. Aê. Ourinho pra mim. Belezinha. Ui. Polícia. Outro. Não, não, não. Filha da mãe. Eu tô tonto. Eu tô tonto. Eu tô tonto. Morre, desgrama. Morre, filha da mãe. Morre, filha da mãe. Nossa, ele tira muito, cara. Ufa. Beleza. Matei dois. Tô vivo. Belezinha. Ai. Ah, ferrou, galera. Ferrou. Você viu o que tem ali? Ai. Tô tonto, meu Deus. Nossa, que tontura. Tá lá. Ó quem tá ali, ó. Filha da mãe. O cara com o diamante ali, ó. Safado, velho. Tem dois ali, ó. Não dá pra acertar. Olha, ele tem escudo. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Que safado. Tô tonto. E aqui? O que que tem aqui? Muitos ferros. Muitos ferros. Vou roubar esses ferros pra mim aqui, ó. Opa, travou. Travou, galera. Aê, voltou. Beleza. Tô vivo. Isso. Ferro aqui. Mais ferro. Muito mais ferro. Um milhão de ferro. Vou roubar tudo. Estou completamente ferrado. Vamos lá. Aê. Quantos? Onze blocos. Ótimo. Belezinha. Belezinha. Tá aí essa lança aqui. Será que ela alcança lá? Deixa eu ver. Ele ali, ó. Fila da mãe. Sua mãe é uma... Toma, palhaço. Cara. Esses caras são muito tensos, velho. Não, a porradinha já era. Eles não... Eles não... Caraco. Opa, eu acho que eu acertei. Opa. Tô acertando, galera. Tô acertando, galera. Tô acertando. Tô acertando. Vai lá. Vou matar ele só assim. Porque eu sou mal. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Pirates Commander. Toma na cara, palhaço. Toma na cara. Será que eu tô acertando esse miserável de escudo? Ele tem escudo, safado. Pera aí. É, filha da mãe, cara. Filha da mãe. Ele tem escudo. Ai. Ai. Caraco. Tô tonto. Ele não morre nunca? Hum. Filha da mãe. Nossa. Deixa eu comer mais uma maçã aqui. Belezinha. Isso aqui. Ah, filha da mãe. Que raiva. Que ódio. Eu odio ele. Que droga. Vamos lá. Voltar lá. Voltar lá. Matei o cara de diamante que é pior. Por que eu não posso matar eles? Lobis. Ah, tem lobis. Ah, tem lobis ali. Lobis diferentes. Cinza. Que eu não tô afim de enfrentar, galera. Então, eu vou dormir rapidão. Vou dormir rapidão. Vai logo. Rapidinho aqui. Pronto. Dormi. Acordei. Belezinha. Vamos lá. Anda. Vai ficar meia hora só tentando matar esses filha da mãe. É fogo, hein. Caramba. É sacanagem. Vai, vai. O bom é que quando morre não caem os itens, né? Putz. Que ótimo isso. Nossa. Muito bom. Excelente. E aí, filhote. Caretúo safado. Toma, otário. Toma, otário. Ai, filha da mãe. Filha da mãe. Olha ali a galerinha do mal. Olha quantos. Toma, trouxa. Otário. O diamante. O diamante. Que belezinha. Hum. E aqui? Galera, eu tô achando que aquele cara ali, ele tem flecha, maluco. Hum. Ui. Tem. Tem mesmo. Tem flecha. Toma, otário. Na cara, trouxa. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Olha o esqueminha. Olha o esqueminha. Carinha de diamante. No esqueminha. Trouxão. Trouxão. Olha que belezinha. Quanta coisa. Carcagem, esse negócio, um relógio. É, vou levar tudo. Não tô nem aí. Ender Crystal. Poção. Uma cela, galera. Uma cela. Uma cela. Comer um monte de fornalha sem nada. O que é isso? Isso aqui é a geladeira. É o armário deles. Beleza. Vou levar essas paradas aqui, maluco. Tô nem aí. Sou muito grifeiro. Tá, aqui não tem nada. Aqui também não. Aqui. E aqui. Ué, que legal, hein? Na porta dos caras lá embaixo. Opa, tem escada aqui, galera. Oh my God. Tem coisas aqui em cima. Caramba, tem... Tem muitos carinhas. Muitos. Meu Deus. Olha os carinhas de arco ali, galera. Aquele de armadura de chenha ali não dá nem pro cheiro. São muito do mal. Ah, filha da mãe. Filha da mãe. Nossa. Armadura de manteiga, trouxão. Vem. Vem, manteiguinha. Opa. Belezinha. Quantos carinhas tem aqui? Toma na cara, trouxa. Toma, trouxa. Ai, filho da mãe. Meu Deus do céu, tem outro ali. Ah, é, amador de manteiga. Olha a manteiga. Manteiga, vai, vai, vai. Manteiga com sal e sem sal. Vamos lá. Belezinha. Belezinha. Tô invadindo aqui. Chegando de mansinho. E tem um carinha ali. Tem mais outro ali. Tem mais outro. Agora ferrou. Ferrou, galera. Morri. Morri, morri, morri. Morri, morri. Morri. Morri, morri, morri. Não morri. Eu corri. Eu corri. Eu sou muito corredor. Ai, caraca. Oi. Vai, cacete. Ui, meu Deus. Ufa. Corri. Corri. Deixa eu ver se consigo acertar esse cara aqui. Belezinha. Ué? Cadê o cara? Galera, tô escutando os carinha lá em cima. Belezinha. 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 Tô conseguindo. Cadê o cara, maluco? Cadê o cara? O cara bugou aqui. Ai. Que susto. Filha da mãe. Filha de uma mãe. Trouxão. Trouxão. Tá pensando o que? Trouxão. 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 Vai tomar muitas porradas agora. Trouxão. Ai, vai quebrar. Vai quebrar, vai quebrar, vai quebrar. E ferrou. Ferrou. Vai ser no soco, maluco. No soco. Tô nem aí. No soco mesmo. Preciso de muito socudo. Socudo. Que estranho, né? Vai ser espadinha aqui de ferro. Vai quebrar também. Droga. Beleza, galera. Consegui aqui. Deixa eu comer. Maçãzinha. Mais maçã. Belezinha. Galera, vou dar um pause aqui. Vou fazer uma marreta de novo ali e tal. Depois eu volto pra enfrentar eles de novo. E aí, pessoal. Voltei aqui. Fiz esse bagulho de fogo aqui que eu não sei o que ele faz. Parece que faz o bicho pegar fogo. Ai, caraca. Mas já quebrou já. Nossa, que droga. É uma só também. Mas ele pega fogo, bicho. Toma, toma. Belezinha. Toma, trouxa. Você não vai me acertar não, filho da polícia. Miserável. Toma, trouxa. Toma, trouxão. Senta no quiabo, trouxão. Vamos lá. Vamos lá, galera. Que agora eu tô um matador pra caraco. Fiz, ó. Duas marredas. Ih, filho da mãe. Ai, esqueci. Putz, droga. Ai. Diamante não. Sai fora. Isso. Belezinha. Belezinha. Que belezinha. Ai, filho da mãe. Nossa, ficou cego, cara. Que da hora. Ah, filho da mãe. Toma, trouxa. Ué. Olha quem tá aqui. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Toma, trouxa. Toma na cara. Toma na cara. Toma na cara. Vai, acerta. Isso. Só esqueminha. Aqui é só esqueminha, maluco. Beleza, morreu. Pegando aqui rapidinho. Ah, eu acho que o cara caiu lá fora. Toma na cara. Na cara. Trouxa. Na cara. Ai, caraco. Filha da mãe, velho. Filha da mãe. Olha que ele caiu. Caiu, galera. Ele caiu. Belezinha. Vem. Vem que vai tomar na cara. Na cara. Na cara. Toma na cara. Trouxão. Toma na cara. Belezinha. Tem um de diamante ali, mas eu não tô afim de... Ui, caçamba. Da onde você veio, safado. Oi, toma na cara. Ai, meu Deus. Tem alguém me atirando. Ai, filha da mãe, filha da mãe, filha da mãe. Tinha um de diamante com arco, eu não vi. Ai, meu Deus. Vou dar pausa aqui e já volto. Voltei aqui. Vai tomar na cara de novo, trouxão. Toma na cara. Vixi. Beleza, eu vou su... Ai, filha da mãe. Fiquei cego. Ai, 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 ai. Caiu na água. Ai, ferrou, galera. Ferrou, ferrou. Pause de novo e vou voltar lá. Galera. Tô saindo aqui. Olha o que tem ali, ó. Um tigre. E olha os carinha ali, ó. Você consegue acertar eles? Toma, trouxão. Toma, trouxão. Toma, trouxão. Nossa, muito bom. Vai. Opa. Ué. O que aconteceu? Não quer mais sair flecha? Bom. Esse bicho ataca, será? E aí, tigre. Belezinha, tigre. Beleza, tigre? Beleza, irmão. Ai, que... Ai, filha da puta. Filha da puta. Filha da mãe. Filha da mãe, velho. Que susto. Pô, você viu que ele não tava atacando, né? Não sei por quê. Vai entender. Caiu um monte de carinha lá. Tá vendo? Tudo ali fora. Vai ficar aí, seus trouxas. Ah, tá. Entendi. Beleza. Acabou a flecha. Toma. Toma na cara, trouxa. Fica aí, seus trouxas. Trouxão. Tô nem aí pra vocês, trouxão. Vai subindo. Rapidão. Opa. Opa. E aí, você. Toma, trouxão. Toma. Caiu. Belezinha. Você toma. Toma. Ó. Que moleza. Toma na cara. Toma na cara. Na cara. Cadê o carinha do diamante? Ele caiu lá embaixo, né? Bom. Só falta, acho que aqui. Ui, que araco. Toma, trouxa. Ui, da mãe. Vai ficar defendendo até amanhã. Vai ficar defendendo, trouxão. Defende mesmo, trouxão. Tem um rei. Tem um rei, o rei. Eu vi, eu vi o rei, eu vi o rei. Ele é diferente, ele é diferente. Ai, ferrou, ferrou. Ferrou, galera. Os dois. Os dois tem escudo. Toma. Ai. Nossa, não deu tempo, galera. Ferrou. Ui. Se eu tomar, acho que uma dos dois já era. Caramba. Os caras com escudo, miserável. Ai. Olha, ele tem a roupa diferente. Deve ser o capitão. Que legal. Ai. Vai, 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 vai. Ai. Filha da mãe. Droga. Não dá tempo. Filha da mãe. Matei um, beleza. Matei, trouxão. Agora eu não posso brincar mais, não. Com dois corações só. Vai, vai. Isso. Belezinha. Tá tranquilo. Pode ir defendendo. Isso. Ele parou de defender. Ué. Que estranho, cara. O cara não morre, velho. Imortal, miserável. Será que eu tô acertando ele? Tô, né? Deixa eu dar uma explodida nele. Vai. Explodi aí. Não aconteceu nada. Caraco. Toma uns críticos na cara, trouxão. Na cara. Crítico na cara, trouxão. Ai. Ai. Tô brincando. Ui. Ai, meu Deus. Se eu chegar perto assim, e aí ele fica quicando na parede. Vai. Vai. Só quicando. Só quicando. Quica, quica, quica. Quica, filha da mãe. Eu vou quebrar uma marreta e a filha da mãe não morre. Caraco, velho. Não é possível. Caraco. Uma desgraça. Senta. Nossa, velho. Ah, não. Nossa. Por favor, né, galera. Olha isso. Que mentira. Tá louco, velho. Vou passar aqui. Você tá doido? Vou comer aqui alguma coisa. Pera aí. Fica aí. Fica aí, trouxão. Trocar meu... Iron. Tá, vou colocar isso aqui. Dar umas porradas nele com isso aqui. Que isso? Como assim? Ué? Ah, eu posso mudar a posição da arma, cara. Tô batendo nele. Tô batendo. Será que tá dando dano? Mudei. Mudei a posição. Galera, vou dar uma pausa aqui. Se eu conseguir matar ele, eu volto. Galera, vocês não vão acreditar. O filho da mãe começou a ficar invisível. A teleportar. Ui! Ai! Filha da mãe, você viu? Ui, tá invisível. Tá invisível. Filha da mãe. Eu quebrei o escudo dele, tá vendo? Mas ele tá ficando invisível, ó. Ó. Cadê ele? Vou ficar no canto aqui, galera. Cadê ele? Ele teleportou? Ou ele morreu? Ui! 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 Filha da mãe, cara. Filha da mãe, velho. Filha da mãe, trouxão. E aí? Cadê ele, galera? Cadê esse... Ui! Trouxão. Ai! Ah! Filha da mãe! Filha da mãe. Tua mãe tem cabelo no peito. Tua mãe tem cabelo no peito. Tem muito cabelo no peito. Vamos voltar lá. Aqui eu vou matar esse desgramado. Ele deve ser o chefe do navio, galera. Por isso que tá difícil pra caraco. Nossa. Filha da mãe teleporta, cara. Que droga, meu. Vai, 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 vai. Bora, bora, bora. 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 Não dá pra jogar uma tinta nele, não? Olha ali. Ah, não. Não é? Ué. Aí tá lá. Vem, filha da mãe. Vem, seu trouxa. Toma, trouxão. Explodindo na cara, trouxão. Trouxão. Isso. Tá tranquilo. Belezinha. Cadê? Cadê? Ui. Ai, 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 ai. Matei, matei, matei. Matei, galera. Matei, matei. E não caiu porcaria nenhuma. Filho de uma égua. Deixa eu ver os baús dele. Hum. Que belezinha. Que que é isso? Hunger Scroll. Nossa, muitas coisas. Esse é, tipo, acho que é o tesouro do navio. Que belezinha. Talismã of Heart. Seis diamantes. Beleza. Vou colocar esse pó. Vou colocar isso aqui. Não quero. Essa espada, não quero. Essas flechas eu posso agrupar. Isso aqui eu posso agrupar. Isso aqui também. Pegar isso, isso. Ferrar que eu posso agrupar. Ouro também. Isso aqui eu quero. Belezinha. Que belezinha. Tesouro é meu. Beleza. Tem a lã doidado. Deixa eu subir aqui. Ah, sobrou mais uma. Manteiguinha. Vem cá, manteiguita. Toma, trouxão. Na cara, trouxão. Esse foi fácil. Deixa eu ver só do outro lado. Ali é a dungeon. Ah. Cadê? Ah, não. Já foi. Ah, galera. Já foi. Vou voltar lá em casa e já volto aqui. Cheguei aqui, galera. Na minha casa. É, próximo eu quero ir naquela torre lá, ó. Aquela torre lá. Quero ir na torre. Quero ir na torre. Próximo capítulo eu vou na torre. Ah, vou. É longe, mas eu vou. Belezinha. Deixa eu guardar as coisas aqui que eu peguei. Então, galera. Eu fiz uma, ó. Horse. Série. Eu tinha uma cela de coisas aqui, ó. Deixa eu guardar meus discos. Talisman of Hatch. Deixa eu guardar isso aqui. Depois eu vejo o que é isso aqui também. Meus diamantes. Vou guardar tudo. Beleza. Essa calça aqui. Que belezinha. Que belezinha. Que belezinha. Que belezinha. Quatro. Bom. É isso aí, pessoal. Eu tô com o capacete e a bota quebrada. Mas eu vou arrumar depois, tá? Próximo capítulo eu vou tentar ir na torre. Nesse aqui eu consegui dominar o barcão. Beleza? Então, espero que vocês dêem aqueles favoritos. Joinha que só vocês sabem dar. Pra ajudar a gente aqui, beleza? Um abraço aqui. Penca falou. Penca avisou. E é isso aí.